Uma ação é uma pequena parte de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, está comprando um pedacinho e se tornando sócio de uma companhia. A partir daí, você tem duas formas de ganhar dinheiro. A primeira é quando a empresa tem lucro e divide uma parte com seus acionistas. Isso é chamado distribuição de dividendos. A segunda é com a valorização da ação. Então, por exemplo, se você comprou uma ação a R$10 e ela valorizou para R$15, você pode vender o papel e embolsar um ganho de 50% ou deixar o papel lá e esperar uma valorização ainda maior. Aí depende da sua estratégia. Tem gente que compra e vende no mesmo dia. São os chamados day traders. Tem gente que fica por algum tempo e depois vende. E tem gente que compra para a aposentadoria. Aqui na Genial, nós temos um time de analistas que ajuda os clientes a identificarem os melhores papéis para comprar. E tem também as carteiras recomendadas, que são divulgadas todos os meses pelo estrategista Felipe Pilegas. Lá ele sugere quais ações investir. Outra coisa, para comprar uma ação, você pode pedir ajuda ao seu assessor de investimentos aqui na Genial ou ir direto ao Home Broker, que é um sistema que dá acesso a ações, ETFs, BDRs, fundos imobiliários e outros produtos negociados em bolsa. Investir é inteligente. Lucrar é Genial. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti